Grande honra poder estar junto contigo, meu querido amigo Germano Júnior, vamos que vamos! A honra é minha cantar contigo, meu amigo Tato Falamante Sabrina, a tua beleza me fascina Teus olhos brilham mais que purpurina É um brilho tão intenso, é simplesmente encantador Sabrina, teu beijo me embriaga, me alucina O teu sorriso lindo ilumina meu mundo e é o teu amor Sabrina, a tua beleza me fascina Teus olhos brilham mais que purpurina É um brilho tão intenso, é simplesmente encantador Sabrina, teu beijo me embriaga, me alucina O teu sorriso lindo ilumina meu mundo e é o teu amor Menina flor, tu és a rima rica do meu verso Um anjo que o rei do universo botou no mundo pra guiar os dias meus Menina flor, tu és uma deusa de candura Um sonho lindo de aventura Tu és um presente de Deus Sabrina, a tua beleza me fascina Teus olhos brilham mais que purpurina É um brilho tão intenso, é simplesmente encantador Sabrina, teu beijo me embriaga, me alucina O teu sorriso lindo ilumina meu mundo e é o teu amor Menina flor, tu és a rima rica do meu verso Um anjo que o rei do universo botou no mundo pra guiar os dias meus Menina flor, tu és uma deus Menina flor, tu és uma deusa de candura Um sonho lindo de aventura Tu és um presente de Deus Menina flor, tu és a rima rica do meu verso Um anjo que o rei do universo botou no mundo pra guiar os dias meus Menina flor, tu és uma deusa de candura Um sonho lindo de aventura Tu és um presente de Deus Não dá uma deusa de candura No mundo pra guiar os dias Menina flor, tu és uma deus Mas o rei do universo botou no mundo pra guiar os dias meus O que é isso?